É, cara, esse aqui é um treino que a gente já vem preparado pra guerra, né, cara? O treino do wrestling aqui com o Jacob, é um treino dura, duas vezes na semana, terças e quintas. E, cara, a gente já vem, é igual o que vai pra luta, cara. E a cada dia a gente mata um leão por dia, né, cara? É, vem aqui e por mais que você chegue aqui e fala, cara, hoje não vou conseguir, você tem que conseguir, cara. Você, o Jacob, ele é especialista nisso, em fazer a gente trabalhar o nosso psicológico e que a gente sempre consegue. Eu acho que isso, na hora de uma luta, é essencial, cara. Você, às vezes, quer entregar os pontos, mas você vai, vai até o fim mesmo. Pô, a cada dia, é, quebrando as nossas barreiras, né, cara? É, minha próxima luta vai ser em Indianápolis contra o Donald Cerrone, dia 28 de agosto. Cair numa quarta-feira no One Fox e vem treinando duro aí, me preparando bem pra essa batalha. É, essa luta era uma luta que eu tava querendo. Ele é um cara bem duro, é, bem experiente também. Eu acho que eu tenho mais armas do que ele pra ganhar essa luta. Pô, vou chegar lá, 100% da minha forma e vou dar um bom show lá pra todo mundo e vai ser uma excelente luta. É, o Donald Cerrone, ele é um lutador de Mai Tai, ele é um striker, ele é melhor em pé, né, mas gosta também do jogo de chão, tem boas defesa de queda, trabalha bem os chutes e vai ser uma luta que vai desembolar em todos os pontos. Eu acho que isso aí vai ser um ponto positivo pra mim e ele gosta de, pô, isso aí ele vai, vai, vai me dar oportunidade também de poder chegar em condições boas pra mim e, cara, vai ser uma luta bem completa. Eu acho que tem tudo pra gente ganhar uma luta da noite aí, pô. Levanta corpo, levanta cabeça, pratica agulho! Levanta corpo, levanta cabeça, pratica agulho!